Oi pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa minha agenda da linha Perfect Cats da Tilibra. É a menor agendinha que eles possuem e a linha conta com essas quatro capas super fofinhas com os gatinhos da linha. Abrindo aqui na parte de trás, você consegue descobrir um pouquinho das informações técnicas dessa agenda. Ela é bem pequenininha, então ela possui 7,8 cm por 10,8 e ela tem 176 páginas, sendo que as páginas, né? As folhas possuem gramatura 63. Tem fitilho pra ajudar na identificação de que página você tá utilizando. Todas elas possuem algum detalhe metalizado na capa e ela é uma agenda costurada. Então, abrindo aqui, a gente já vê que tem uma página pra identificação. Aqui um espaço pra você colocar seus favoritos, sonhos pra 2025, calendário de 2025 e 2026. Tem também aqui feriados internacionais, aniversários e listas pra compor. No início de todo mês terá um espaço pra metas e objetivos, lembretes do mês e na sequência aqui já como que são as folhas da agenda. Então, de segunda a sexta tem uma página inteira. Já sábado e domingo, meia página. E a agenda é toda decoradinha. Muda a decoração de acordo com os meses. Então, cada mês terá um gatinho e uma coloração e assim por diante. Olha que fofura que ela é. Lembrando, né, que o fitilho você utiliza aqui pra fazer a marcação da página que você tá utilizando. Olha que fofura que ela é.